Fala galera, beleza? Aqui é o Marvin, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal Gabriel Caetano Bom, se você sabe de que eu tô falando, provavelmente você já deve ser um cria aí, então seja bem-vindo, mano Inscreva-se nesse canal Uau Se você não sabe de que eu tô falando, pelo amor de Deus, saia desse computador, vai viver um pouco a vida, vai pra uma revoada Gabriel Caetano é uma das maiores lendas do YouTube Eu considero como lenda se você não... não pedir sua opinião Nossa, pega a mitada do pai Pega a mitada do pai Seguinte, Gabriel Caetano pra mim é uma inspiração, tá ligado? Que eu, graças a Deus, me envolvi nesse mundo de ser um Noya, de ser um Mandrake E ó... Graças a ele, entendeu? Porque antigamente, como vocês sabem, eu era um nardola Todo triste da vida Quando eu vi o Gabriel Caetano saindo de um nardola De um nerd fofo para um... Eu falei, não, peraí, tô vivendo errado a minha vida inteira e eu não sabia Ah, inclusive, Gabriel Caetano, você tá vendo esse vídeo? Pô, me chama com umas res voadas, meu Eu sonho em ser você, mas como eu não posso, deixa eu ser seu amigo, mano Manda uma mensagem lá no Instagram Aqui ó, foto de cria Ó, aqui tem umas fotos que tentam fazer com que o Gabriel Caetano seja humilhado na internet Mas ele ainda prevalece o lado cria dentro dele O Gabriel Caetano já virou gótico Então, tipo assim, já passou por grandes fases da vida E hoje, ele se denomina como cria, favelado Tudo, tudo de mal Que antes nós era mal E hoje nós é pior ainda E é isso, já deixa o like, comenta e se inscreve no meu canal Tá carregada e pronta aqui, tá? Eu vou deixar na minha cintura ignorante Eu vou deixar na minha cintura ignorante essa arma aqui Ó, já tá na cintura ignorante do pai, ó Inclusive, todo mundo fala da minha jogadinha Nossa, Marcos, onde você aprendeu sua jogadinha? Ela é tão maravilhosa Nossa, Marcos, onde você é bonito com essa jogadinha? Mas eu aprendi com o Gabriel Caetano, tá ligado? Hoje a gente vai tá dando uma olhadinha porque, mano Na moral mesmo, tem umas edits do TikTok do Gabriel Caetano que eu amo Quando eu tô suave sendo amigo do Gabriel Esse daqui é um parceiro do Gabriel, né? É um dos crias, né? Pablo Neve Aí lembra que ele quer pegar minha ex Vocês viram agora a potência do Bielzinho, né, mano? Do Bielzinho 03 Nesse vídeo a gente já tem uns pontos do Gabriel, né? A gente já pode ver como Pega logo aí do amigo, do amigo Imagina de quem não conhece Esse Gabriel é bicho solto do mato E também foi nesse vídeo que o Gabriel lançou a lendária jogadinha Toma A jogadinha dele é meio diferenciada, né, mano? Vou até tentar aqui Ele lança assim, ó A altura do Gabriel também não é pra poucos, né? Antes o Gabriel era assim, ó Todo nerdzinho Eu sou o golpe O Gabe é o golpe, rapaziada Gabe é gíria pra Gabriel É que o senhor sou íntimo dele, né? Me considero muito amigo Ó, o cara era todo nerd Eu lembro desse vídeo porque eu sou um grande fã do Gabriel Caetano Eu acompanho ele bastante Basicamente o Gabe ali, né? Tá lá conversando O João Caetano, que é o irmão dele Que criou e deu os ensinamentos pro Gabe Se tornar um cria E o João Caetano fala, ó Toma cuidando com essa garota Ela pode ser golpe E aí ele vira como? Golpe? Eu sou golpe Ixi, garotada Se segurem, hein? É o Gabe? É o Gabe? Já tá querendo, já tá querendo Tá ali, ó Vai rolar ou não vai? Foi modo de ataque O Gabe é zica demais, rapaziada Não tem como Conseguiu, rapaziada O Gabe conseguiu Olha pra ele, mano Não tem o que esperar, tá ligado? É isso que você tem que esperar dele, mano Não tem como É... O Gabe é cria Não tem o que fazer Não, esse negócio não vai ficar assim, não, ó Que isso? Ah, tome! Eu falei isso aí Véi Que que tá acontecendo? Véi Que que tá acontecendo? Esses amigos do Gabe Tem que dar uma melhorada É tudo esquisito Os caras ficam surpresos ainda, mano Como que fica surpreso? Gabriel Caetano tá do seu lado Um cria Você fica surpreso Quando acontece uma coisa dessa? Acho que era o mínimo Que tinha que acontecer O que é isso? Vixe Estão chamando o cria de louco Que não tem necessidade aí O fim é triste, né? Gabriel Caetano Ficar lá com os caras Indo pra revoada Inclusive, rapaziada Eu já venho aqui falar Que eu tentei Mandar mensagem pro cria Gabriel Caetano Mas ele não me responde, mano Acabei de chegar em casa E eu tô morto de cansaço Então vou deitar um pouquinho Dormir Tá doido, velho Melhor viagem com certeza, mano Melhor viagem com certeza, rapaziadinha Eu coloquei Vai descansar, cria Há muitas revoadas pela frente ainda Óbvio O Gabe tem que sair Tem que se divertir Mas é por causa das vezes Que ele tem que dar um descanso, né? Descansar, né? Igual o Luan de Perdeiro fala Antes de ser roubado aí, né? Nossa, o que é isso, velho? Fotinha no Instagram Eu, Marvin Vai lá curtir, pô Comenta na minha fotocinha Marco, Gabriel, Caetano e fala Tá de cria? Só pra eu poder ver se ele gostou Você fez? Acabou de dar um tapa Na cara do moleque, velho Pelo amor de Deus, mano Ai, Gabriel Nossa, nossa Agora a gente está Pô, maga E aí no momento Tá preula moment A gente já vê pelos comentários, ó Cria demais Muito frio esse Gabe Receba esse tapa Receba Mano, o que me indigna É os amigos dele, tá ligado, rapaziada? Gabriel, você sempre faz as coisas Mas tá preula, tá ligado? Vivência Esse moleque é vivido Aí chega os amigos dele Querendo brecar ele Pô, tá me tirando Se eu fosse amigo do Gabe E falar Isso mesmo, Gabe Tem que quebrar no soco esse cara aí Mas aí geral pergunta Ô, Marcos Qual é o seu Instagram? Me passa seu Instagram Ô, Marcos Quando que o Gabe Entrou nessa vida do crime, né? Queria bater nos outros Simplesmente a gente tem que agradecer Os anelos, né? Que colocou o Gabe nesse mundo Não é possível isso Vídeo de João Caetano Mano Olha isso aqui Vocês estão ouvindo? Óbvio que eu estou ouvindo E estou curtindo demais Tem uma coisa que me deixa feliz Hoje em dia É que antigamente, rapaziada O Gabe Ele come a Nutella Brincava de Fortnite Hoje em dia Ele brinca com o coração das novinhas Acabar com essa palhaçada Que é agora, mano Não entendi, João Caetano Você quer acabar com a revoada do Gabriel? O moleque está começando No mundo da revoada Doze aninhos Já está na hora de entrar Você quer acabar com isso Com a vida dele E aí, você quer que seu irmão Cresça o quê? Jogando Fortnite Aí com 18 anos Você fala Vai trabalhar Aí ele fala Não consegue nem falar Porque o cérebro nem formulou Que isso, mano? Está fazendo o que aí? Ah, está escutando musiquinha Está escutando musiquinha O que é isso, mano? Não está acontecendo isso Calma, calma, calma O que foi? Não, espera aí Espera aí que agora eu tenho um ponto Esse Zanello aí É o que inseriu o Gabe No mundo dos crias, né? Mas por que o cara Tem uma camiseta chamada Playboy? Está favelado aí, velho Está favelado de favela, mano Eu ligado o Zanello Eu conheço ele, mano Desde antigamente O cara não tinha que comer Ele vai transformar o seu irmão Ele vai virar outra pessoa Como assim, mano? Ele vai reconhecer Graças a Deus, né? Reconhecer aquele garoto Com a boca cheia de Nutella Espera aí Vocês não transformaram o meu irmão Num Mandrake, né, mano? Não, não transformaram Tiraram o Mandrake de dentro dele Todo mundo tem um Mandrake dentro da gente A gente só tira ele pra fora, entendeu? Ah, não é possível Ixi, estou me tremendo Está me dando até medo Pode pegar minha carteira, Gabe Pode pegar Pode pegar meu celular Shorts da Lacoste Camisa da Lacoste A carinha dele Virei cria, João Gostou? Não gostou Eu fujo de casa Ô, Vitória Fora é a namoradinha do Gabe Uma parada que você fez, simpatia Era alguma coisa tipo assim Do Gabriel Ah, e esse papo não Ter simpatia pro Gabe Já não vai dar certo Porque pra chegar no sentimento do Gabriel É muitas camadas, mano Gabriel é um cara muito frio Calculista, não tem sentimento Mas pra quem não sabe Essa parada de simpatia É tipo Tipo uma macumba mesmo Só joga o nome na água quente Pra pessoa se apaixonar pela outra Acho isso daí Não é coisa de Mandrake, entendeu, rapaziadinho? Mandrake conquistando a lábia mesmo Não tem esse negócio de simpatia Na verdade, não tem nenhuma simpatia Assim, é mais pro Gabriel Essa foto do Gabriel Não tem como, mano Ele tá com a Juliette E um sorrisinho muito bonitinho Elas faz até macumba E me deixa elas loucas Muito cria, muito frio Muito golpe Mas não adianta Ele é anti-macumba Aqui ó, a foto tinha com a namorada Tem que ter, né Mas você vê que ele nem posta muito foto Com a namorada Pra também mostrar que ele tá pronto Pra outras, né O olho é tão cristalino Quanto a água do mar E fofinho Vamos ver se na conta dela tem uma foto com ele Ah, que aí Postou foto com todo mundo E não com ele O Gabe Vamos parar de se humilhar aí Só posta a foto com ela Se ela também postar junto com você, mano Não você vai sair como o bobo da história E a época lá, 2020 O Gabe não era tão cria, tá ligado? Tava aprendendo Aquele olho de baixo A legenda me quebrou agora É isso, muito obrigado Valeu, falou e fui Falei baixinho Porque eu sou um cara Que eu não tenho muitos sentimentos